Olá a todos, bem-vindos ao Febra Raras, perto de você, com o apoio da Casa Hunter. Eu sou Rafael Fernando Boiatti, sou farmacêutico e moderador deste projeto. A Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta atualmente com 54 associações espalhadas por todas as regiões do Brasil. E toda semana iremos nos encontrar com especialistas e convidados para responder perguntas que vocês vão enviar para nós de todas as regiões do Brasil para falar de doenças raras e o Covid-19. Envie suas dúvidas no post da Febra Raras no Facebook ou encaminhem para nós e-mail para febrararas.org ou pelo telefone 011-99241-4045. E hoje, para celebrar, então, o nosso primeiro encontro, eu tenho a honra de convidar e de anunciar os nossos parceiros e os nossos convidados de hoje. Iniciando pelo Antoine Daher, empresário, presidente da Febra Raras e da Casa Hunter e o pai do Antony. A doutora Ana Maria Martins, professora da Universidade Federal de São Paulo, diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo, CREIN e presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. E a doutora Regina Cury, fonaudióloga, possui grande atuação na área das pessoas com deficiência, tendo atuado em atendimento clínico da APAI, Hospital da Cruz Vermelha e no Centro de Reabilitação das Deformidades Faciais, doutora Lucie Dalva Lopes. E atualmente é fonoaudióloga clínica e atuante na Casa Hunter, coordenando o projeto Day Hunter no Brasil. Eu gostaria de dar um espaço para vocês, darem um oi para o pessoal. Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado Rafael pela apresentação. Estamos aqui para servir a todos, para esclarecer todas as demandas dos pacientes, de familiares, de associações, até médicos, que muitos deles não conhecem o mundo de doenças raras, como juntos podemos enfrentar essa pandemia e proteger nossos queridos pacientes e seus familiares. bem-vindos a esse debate. Muito obrigado, doutora Ana Maria. É um prazer estar aqui com vocês, e espero poder ajudar na resposta das perguntas que os pacientes ou os médicos, as pessoas envolvidas com doenças raras, tiverem com relação à doença rara e ao COVID. Muito obrigado, doutora Regina. Olá, eu agradeço o convite para participar desse momento, e em nome das equipes do projeto Day Hunter, eu gostaria de disponibilizar os nossos serviços a todos os pacientes com doenças raras. Muito obrigado, bom, novamente agradeço imensamente, a gente tem um espaço de aproximadamente 30 minutos para esse nosso bate-papo, e eu começo, né, as pessoas com doenças raras, elas possuem muitas vezes, na grande maior parte delas, um quadro crônico com diversas alterações, podendo ser elas metabólicas, psicológicas, até alterações físicas, e diante do quadro que nós estamos passando, diante do quadro da pandemia que estamos vivendo, a gente recebeu algumas perguntas através da nossa rede social, através dos nossos contatos, e eu começo com uma pergunta que vem lá do Recife, lembrando que nós estamos transmitindo para todo o Brasil, tá, então eu peço que as respostas sejam bastante abrangentes por parte de vocês. A Luana, lá do Recife, ela encaminhou uma pergunta para nós, e ela diz assim, possuo hemiparesia do lado esquerdo, e hiperequiplexia, e ela pergunta, doutora Ana Maria, uma pessoa com doença rara, tem possibilidade de contrair COVID-19? Bom, como qualquer outra pessoa, a pessoa com doença rara também tem risco de contrair a infecção pelo coronavírus, né, de 19. Legal. Existe alguma característica que o contágio seja mais facilitado, ou é idêntico às outras pessoas? Não, de maneira alguma. Uma única característica diferente é que a doença rara, na sua grande maioria das vezes, como você mesmo disse, ela é multissistêmica, ela compromete outros sistemas, coração, rim, fígado, então a gente pode ter outra, por essa característica da doença rara, dela ser multissistêmica, todo paciente com doença rara, ele entra no grupo de risco, né, porque ele tem outras alterações. Ok, perfeito. Ele entra no grupo de risco. Agora, em termos de contaminação, não existe diferença nenhuma, só vai ter diferença para as pessoas que têm problemas especificamente imunológicos, e aí sim, esses também estão no grupo de risco, e eles têm uma chance um pouco maior, né, de adquirir qualquer infecção. Perfeito. Antoine Daher, vou chamar de Tony, mais fácil. Sim. Tony, em casa você tem uma pessoa com doença rara, nosso querido Antoine, e eu queria saber quais os cuidados que você está tomando na sua casa com relação a este isolamento social, e quais os cuidados que você está tomando em casa para que, porventura, não tenha essa contaminação ao Antoine? Em primeiro lugar, nós conseguimos, como ele participa de uma pesquisa clínica, conseguimos transferir as infusões dele para dentro de casa. Hoje também, hoje teve uma infusão em casa, onde foi acompanhado pelo médico dele, responsável pela enfermeira. Agora, os cuidados, acho que a gente toma aqui, tem que ser tomados por todos os pacientes, por todas as casas, até com famílias que não têm pacientes em doenças raras. Além de higiene total, a gente está evitando muito sair de casa, muito, só o necessário. Então, quando a gente sai de casa para ir ao supermercado ou farmácia, cuidado total através de máscaras, álcool gel o tempo todo, não colocar a mão no rosto, quando está no supermercado, em qualquer lugar, mesmo se está com máscara, evitar totalmente isso. e quanto voltar para casa, não entrar com aquela roupa, com aquele sapato dentro de casa, deixar de lado de fora, quanto entrar já, tirar todas essas roupas, porque a gente considera ela contaminada, colocar ela numa sacola direto para ir, para ser lavada, e tomar o banho antes de fazer qualquer coisa. Referente ao produto comprado, que seja fruto, ou que seja qualquer produto, tem que ser, na hora, também lavado, higienizado, da melhor forma, antes de colocar ele também na cozinha. Tudo feito dentro da lavanderia, no espaço, para isto, com todo o cuidado possível. Então, nós estamos muito, tomando muito esse cuidado. Além de falar que a doença do meu filho, chama muito polissacaridoso, uma doença lisossômica, que faz parte de um grupo chamado doenças de depósito. Essas doenças, elas acometem, além de que são multissistêmicas, acometem todos os órgãos, principalmente, a parte cardiorrespiratória. Então, são normalmente mais acometidas nesses tipos de pacientes. Por isso, o cuidado tem que ser maior, porque o COVID-19, também, a complicação dele, mais cardiorrespiratória. Então, por isso, eles têm um risco bem maior de qualquer outro paciente se, infelizmente, se serão infectados pelo COVID-19. Perfeito. Obrigado. Acho que ficou bem claro, a explanação do Tony com relação à questão dos cuidados. Uma segunda pergunta, também, essa veio perguntas do Brasil inteiro. Eu não especifiquei um nome, porque vieram várias e a gente compilou elas dentro de um mesmo pacote de perguntas, mas teve uma que eu achei, assim, bastante especial, tá? Ela é da Rosana, de Barra Bonita, e a Rosana, ela pergunta, assim, tenho síndrome de Andini, uso BIPAP e oxigênio durante o sono. Tenho 54 anos e convivo com meu pai de 81 que não obedece à quarentena. Tento ficar isolado o máximo possível dentro do quarto, mas dividimos o banheiro. Como posso me proteger do COVID-19? E aí, ela finaliza, assim, tenho um caso confirmado na cidade e estou apavorada. Regina, você poderia nos ajudar com essa? Tá certo. Rosana, né? Rosana, de Barra Bonita. Tá. Rosana, olha, nós não temos conhecimento até esse momento de algum paciente com doença rara que tenha contraído a COVID, mas os cuidados valem para todos, como o Tony mesmo já falou, né? E no seu caso, em especial, como você vive essa situação que você julga de maior disposição por conta do seu pai que não obedece tanto assim o isolamento, né? A sugestão, Rosana, eu acho que fica realmente em você manter o seu isolamento dentro da sua casa o máximo possível, né? para compartilhar o menos possível os espaços com o seu pai, né? E manter uma higienização de todos os ambientes que são comuns entre vocês dois, né? Você falou em especial do banheiro, né? Então, após o uso do seu pai, é interessante, se aconselha que você, então, faça uma grande higienização do ambiente com água sanitária, álcool 70 a 70 graus e outros espaços comuns também se vocês dividirem em outros espaços além do banheiro, né? E para você, em especial, Rosana, que faz uso de CEPAP, e isso eu acho que vale também para todos os pacientes que fazem uso de aparelhos de ventilação, é importante também a higienização desse aparelho, tá? Então, você tem um filtro no aparelho, eu não sei de que forma você higieniza o filtro do seu aparelho, mas a indicação é que você higienize mais vezes, né? Então, é interessante que você higienize a cada 24 horas para manter a barreira protetora desse filtro mais ativa, certo? Importante também que você faça a higienização da máscara diariamente, no momento que você não estiver fazendo uso da máscara, guardá-la numa caixa, por exemplo, num recipiente, para ela ficar fora de exposição, certo? E o catéter, né? O catéter que vai no nariz, também higienizar com o aparelho desligado, claro, você vai higienizar com álcool 70, né? Então, no momento que o catéter não está em uso e o aparelho está desligado, você vai fazer a higienização do catéter, tá? Então, Rosana, concluindo, os seus cuidados devem ser com a higienização do ambiente que você compartilha com o seu pai, higienização do seu aparelho de ventilação maior do que você costuma fazer, né? E isolamento o máximo possível dentro da sua casa, ok? Perfeito, Regina. Acho que também ficou bastante claro com relação aos cuidados, né? E eu só complementaria acho que uma coisa, né, Regina? Para a Rosana, o uso da máscara, né? Para ela mesmo no dia a dia, nas atividades. Mesmo dentro de casa, né, Rafael? Mesmo dentro de casa, como tem uma pessoa que não respeita a quarentena e que esta pessoa pode ser assintomática, eu acho que é importante, né? O uso dessa máscara, a troca também dessa máscara, mesmo a máscara de pano, a troca a cada duas, três horas, a lavagem desta máscara, eu acho super importante isso para complementar. E na fala do Tony, ele fez uma colocação super importante dizendo sobre a infusão que o Antony vem recebendo, né, com os profissionais e a gente recebeu também algumas perguntas, foram poucas, mas com um peso muito grande aqui para essa nossa conversa. e eu queria dirigir essa pergunta para a doutora Ana Maria Martins. E uma das perguntas vieram desta forma, né? Tenho tentado ir ao centro de infusão realizar as infusões, mas não estou conseguindo. Os médicos dizem que tenho que ficar em casa, pois é perigoso que eu vá até lá tomar meu remédio. o que fazer? Não fico prejudicado ou prejudicada com a falta do remédio? Doutora, por favor. Bom, como o Tony já falou, as doenças de depósito, essa é a característica desse grupo de doenças, elas acontecem porque falta alguma enzima, que é uma substância que promove as reações metabólicas do nosso corpo, falta essa enzima, como ela não está dentro da célula para quebrar substâncias específicas, ela acaba acumulando essas substâncias nas células do corpo. Dependendo da doença, vai comprometer em geral de maneira multissistêmica, sistema nervoso central, coração, rins, pulmão, e aí vai depender do tipo de doença. Como a doença é de depósito, o indivíduo que recebe o que a gente chama de terapia de reposição enzimática, que é a enzima que foi feita no laboratório, ela é dada na veia do paciente, ela vai entrar no corpo dele e vai quebrar a substância que ela tinha que quebrar, que era a função dela e que isso não é feito de maneira adequada porque ele tem uma deficiência da atividade dessa enzima. Então, quando ele recebe a enzima, ele começa a fazer esse trabalho mais próximo do normal, quebrar a substância para que ele foi criado. E quando ele interrompe o tratamento, esse depósito ele continua. e o depósito a médio ou longo prazo é ele que vai fazendo a doença. A progressão da doença, as complicações, elas vão acontecendo por conta do depósito. Então, na verdade, é importante que o tratamento aconteça. Só que nessa situação que a gente está vivendo atualmente de quarentena do COVID, a gente tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quem fazia infusão dentro de um hospital e este hospital está atendendo pacientes com suspeita de COVID, não é adequado que o paciente vá tomar infusão dentro deste local. Então, aí nesse ponto, o médico provavelmente que está dizendo para essa pessoa é melhor você ficar na sua casa porque você tem risco de pegar a doença aqui porque ele está preocupado com esse ambiente hospitalar. Ele tem toda a razão. Eu vivo uma situação muito confortável. porque nós temos uma ONG que é o IGN, Instituto de Genética e Arruinato de Metabolismo. A gente funciona, os pacientes são do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, mas tudo funciona dentro de uma casa que é o IGN, que mantém e que fica a quatro quadras do hospital. Então, eu estou longe do hospital. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente fechou o atendimento ambulatorial para evitar um número maior de pessoas circulando lá dentro. A gente manteve só as pessoas que estão fazendo terapia de reposição enzimática. Cada dia vem um grupo de pacientes para fazer e todos os dias, quando terminam as infusões, a gente conseguiu fazendo projetos de apoio com empresas farmacêuticas, uma limpeza que a gente chama limpeza terminal, é uma limpeza que se faz em meio hospitalar e ele vai desde a parede até o chão. As paredes, os utensílios, tudo é limpo. Todos os dias a gente faz uma limpeza terminal no final das infusões. Então, realmente, eu estou vivendo uma situação muito mais confortável e segura para o meu paciente. Mas eu acredito que, na medida do possível, o médico pode tentar ou um lugar que tenha um acesso que não é pelo pronto atendimento, onde ele vai ter uma chance menor de ter outros pacientes ou conversar e fazer acordo com o pessoal da oncologia, porque a oncologia também não pode parar as infusões e é um tipo de paciente que também vai tomar cuidados. O cuidado de uma pessoa com doença rara com relação ao COVID é igual da população geral, só que com muito mais rigor. E a pessoa que tem o problema dela, ela vai ter que cuidar disso de uma maneira muito importante. Então, todos eles estão sensibilizados. Então, eu acredito que consiga-se arrumar algumas outras soluções. Uma outra solução é fazer a infusão domiciliar. Algumas indústrias farmacêuticas, algumas organizações não governamentais também estão oferecendo a infusão domiciliar. Algumas pessoas dizem, mas aí a pessoa vai vir na sua casa para aplicar a infusão. Sim, mas aí a gente tem que medir e é o que a gente chama de risco-benefício. De preferência, a enfermeira que vá na casa de um paciente não deve atender pacientes na linha de frente. Certo? Pelo menos a gente faz essa proteção. Uma enfermeira voltada mais para a administração, voltada para a parte de pesquisa, mas não uma pessoa que esteja na linha de frente. Então, realmente é importante que se mantenha a terapia de reposição enzimática de acordo com as condições de cada local. Perfeito. Obrigado, doutora. E, o que não quer calar neste momento, tem uma pergunta que a gente vem recebendo bastante com relação ao acompanhamento psicossocial desses pacientes com doenças raras no Brasil durante essa pandemia. Muitos estão relatando que eles não estão conseguindo o acompanhamento. E eu queria perguntar para a doutora Regina o que fazer neste caso e se o Day Hunter está atendendo os seus pacientes. E aí, já complementando a pergunta na sequência para o Tony, se a gente pode contar com a manutenção deste atendimento do Day Hunter durante toda a pandemia. Por favor, Regina. Eu sei que algumas pessoas estão tendo dificuldade de manter os seus atendimentos. mas um conselho que eu dou é que quem já vinha fazendo atendimentos nas áreas de psicologia ou outras terapias, fonoaudiologia, fisioterapia, quaisquer que seja, terapia ocupacional, elas podem conversar com os seus terapeutas para tentar dar continuidade a esses atendimentos online. muitos profissionais têm conseguido dar continuidade. Eu sei que alguns planos de saúde inicialmente não estavam aprovando os atendimentos online, mas a Agência Nacional de Saúde lançou uma nota dizendo que eles devem, que os convênios devem dar cobertura aos profissionais que querem continuar os atendimentos dos seus pacientes online. Agora, falando do Day Hunter, o Day Hunter continua mantendo os seus atendimentos, quer dizer, nós já tínhamos uma agenda feita quando todo o isolamento social em si iniciou, mas a gente continua atendendo esses pacientes online, certo? É lógico que as avaliações que precisam ser presenciais, nós estamos deixando numa lista que vai ficar à espera do retorno para os atendimentos presenciais e esses pacientes vão ser chamados, né? Mas neste momento a gente está dando atendimento aos pacientes para entender qual é a situação deles, como está a situação nesse momento e oferecendo nossa ajuda da maneira que a gente puder, principalmente com orientações, essas orientações são particulares de cada área, né? Então alguns pacientes precisam de orientações em áreas específicas da equipe, área da fonoaudiologia, da fisioterapia, da psicologia e além disso e também da parte de serviço social, os pacientes também têm recebido bastante apoio do serviço social, porque algumas leis foram implementadas nesse momento e eles têm dúvidas e eles querem esclarecer essas dúvidas, então isso também tem sido feito com bastante frequência e além de todas essas orientações, um processo que tem acontecido e que nós consideramos muito importante nesse momento é sempre muito importante na verdade, mas nesse momento em especial mais importante ainda é do acolhimento psicológico, né? Então para todas as famílias e pacientes a gente está oferecendo esse atendimento online de acolhimento psicológico, para as pessoas colocarem suas dúvidas, suas angústias ou apenas conversar para amenizar essa situação de isolamento, o que quer que seja as equipes, os profissionais das equipes estão à disposição para esses atendimentos. Rafael, respondendo a sua pergunta, além de que com certeza pode contar com atendimento online do Dayhunter durante a pandemia, também após a pandemia, em qual sentido? Nós vamos voltar à normalidade, mas uma normalidade diferente daquilo que a gente está acostumado. infelizmente após Covid-19 o mundo não será o mesmo, o comportamento do ser humano não será o mesmo, os hábitos vão mudar, então nós estamos investindo agora em telemedicina para a gente ter uma plataforma digital, porque não é todos os clientes serão aptos a ir no local e serem atendidos pela equipe Dayhunter, alguns deles sempre vão continuar ou vão ter que ter um atendimento online durante um bom tempo. E isso nós estamos querendo se preparar cada vez mais para acompanhar essas mudanças no mundo, não posso falar se essas mudanças serão positivas ou negativas, alguns se serão positivas em termos de avanço tecnologia, de proteção também aos pacientes com doenças raras, de valorização da vida desses pacientes, que a gente precisou ter um coronavírus que mata muito menos que as doenças raras, mas para ela chamar a atenção que a vida é importante, é a vida em primeiro lugar para o mundo, para apoiar a sobrevivência da espécie humana. Então, agora nós temos que também mostrar isso em todos os outros ambientes, especificamente quando se trata de pacientes com doenças raras que vivem com esse medo diariamente. Perfeito, Tony, obrigado pelas colocações, Regina. Doutora Ana Maria, mais uma para a doutora. Tem uma super específica aqui sobre fibrose cística, né? Tenho fibrose cística e o corona gosta, entre aspas, do pulmão. Preciso tomar algum cuidado especial e diferente do que o restante da população? Acho que já foi respondido anteriormente, mas especificamente para fibrose cística eu acho que vale o reforço. nesse caso eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer que no início dessa pandemia todo mundo era muito preocupado pelas pessoas que já têm algum comprometimento pulmonar. Agora, com o andar dessa pandemia, com os estudos que foram feitos na Itália principalmente, hoje saiu recentemente um artigo brasileiro falando a respeito da fisiopatologia da doença, na verdade, não é que ele gosta do pulmão, na verdade, de quem ele mais gosta mesmo é do sistema hematológico. E o que a gente está vendo é que o principal é o tromboembolismo, ou seja, ele facilita que o sangue, porque existe um processo, toda vez que você faz uma virose, você tem um processo inflamatório. Decorrente desse processo de inflamação, existe a possibilidade de se formar trombos, ou seja, o sangue ele começa a coagular de maneira inadequada e ele vai mandando trombos grandes ou pequenininhos que a gente tem que ver pegando a microvascularização e provavelmente o que acontece com o pulmão é muito mais consequência dessa trombofilia que é essa facilidade para fazer esses trombos nos vasos do que pelo próprio pulmão. Então, ele seria alguma coisa secundária. Pensando desta forma que então esses fatores de coagulação vasculares são muito importantes na fisiopatologia e é isso que está se aprendendo é o que a gente tem de mais recente que foi desta última semana que saíram mais publicações é muito importante que todo mundo quem tem fibrose cística um pouquinho mais todo mundo que tem doença rara faz parte de grupo de risco sempre tem que ser muito mais rigoroso. Então, por exemplo a orientação de ingestão de líquidos pelo menos dois litros por dia pelo menos pode passar de dois litros não tem problema nenhum esta preocupação na ingestão de líquido e a outra preocupação não ficar sedentário ou seja só sentado só deitado a cada uma hora uma hora e meia que a pessoa está parada sentada ela levanta e ela caminha dentro de casa mesmo pelo menos cinco minutos então essas hoje esses cuidados eles são muito mais importantes do que a gente pensar só no pulmão não é uma questão do pulmão não é uma questão muito mais ampla é essa questão hematológica e da trombofilia por isso o líquido a ingestão de líquido é tão importante então isso era realmente um recado que eu gostaria de dar quando eu aceitei o convite eu fui ler um pouco mais sobre essas novidades aí que está acontecendo e acho isso muito importante que a gente vê em uma ou outra orientação a questão da ingestão de líquidos mas não se explica por quê eu queria explicar o quão grave é isso porque se a gente tem problema de fazer trombos quanto mais líquido eu tomo menor eu diminuo esse risco então essa conscientização eu acho ela muito importante principalmente para quem tem fibrosis cística que é quem perguntou e está muito preocupado com isso perfeito perfeito a explanação acho mais claro que isso é impossível viu doutora obrigado mesmo a gente vai aprendendo junto a cada encontro desse a gente vai aprendendo junto bom e para a gente finalizar eu tenho aqui uma última pergunta e aí eu vou querer a opinião de todos e tem uma bem específica para o Tony então é assim em um período que a gente está durante um tempo maior em casa e que todas as pessoas que podem estão ficando em casa quais as observações que estes familiares que estes cuidadores eles podem ter com relação ao paciente com doença rara ou seja o que ajudaria no apoio multiprofissional de todos os profissionais de saúde que atendem este paciente o que seria importante essas pessoas anotarem anotar os hábitos de alimentação anotar o período de sono anotar esse tipo de informação que seria rico para a equipe e para o Tony especificamente quais os dados Tony que você anota do Anthony você a Fernanda os cuidadores quais os dados que vocês anotam do Anthony que você entende percebe que traz uma riqueza de informações para a equipe médica por favor doutora Regina Oi então na minha opinião isso depende um pouco da patologia porque tem patologias que demandam de mais atenção para a área de alimentação tem alguns que demandam de mais atenção para a área respiratória para a área motora para a área psicológica então eu acho que depende um pouco da patologia e eu acho que o ideal é que o familiar o próprio paciente o familiar se oriente com os profissionais que vem que vem fazendo esse atendimento deles e nesse momento manter dessa forma online com todas as orientações que são necessárias para a continuidade de uma melhor qualidade de vida para toda a família Perfeito Doutora Ana Maria Olha de maneira geral eu acho assim anotações eu não acho que é o importante o importante é você estar próximo obviamente observar se é uma pessoa que tem mais problema pulmonar se está tossindo mais se tem secreção alguma coisa mais específica mas de maneira geral se preocupar com o sono de boa qualidade uma alimentação saudável muito líquido e não deixar parado muito tempo sempre tem que ter um pouco de movimento sempre tem que andar nem que seja andar com apoio andar segurando na parede não tem problema mas fazer essa movimentação então eu acho que isso é importante uma das coisas que mais afeta a nossa imunidade é o sono então o sono que você saia dele descansado que você durma pelo menos oito horas que você acorde refeito isso é extremamente importante para o funcionamento do sistema imunológico então nessa situação que a gente está vivendo a gente tem que tirar todas essas situações de risco porque até tarde assistindo televisão uma hora duas horas da manhã não é bom o sono da noite é muito importante comer um monte de bobagem também não é bom pode comer uma ou outra bobagem mas o grosso da alimentação ela tem que ser saudável verduras e frutas por quê? porque nas verduras e frutas que estão as vitaminas que são quem ajudam a defesa do nosso corpo então esse geral eu acho que é muito importante que as pessoas tomem consciência todo mundo perfeito Tony sim Regina só complementando eu acho que assim eu falei da necessidade dos pacientes continuarem em contato com os profissionais para saberem a que eles devem estar atentos como você perguntou né Rafa mas eu acrescento que na dificuldade de manter a continuidade dos atendimentos com os seus profissionais eu volto a dizer que todos os profissionais da Casa Hunter das equipes do Day Hunter do projeto Day Hunter estão disponíveis para essas conversas né para tirar essas dúvidas e saberem a que os pacientes devem estar mais atentos nesse momento o que eles devem observar melhor e ter mais cautela mais cuidado Perfeito Regina Tony eu queria passar a palavra para você então quais os dados que você anota do Antony já queria deixar aberto para você mandar um recado também como presidente da Febra Raras para todos que estão assistindo a gente Obrigado Rafael eu acredito que qualquer família ou pessoa que cuida de um filho com doenças raras ele precisa ter uma disciplina com aquele paciente disciplina significa ter horário de sono horários para refeição uma nutrição adequada muito bem organizada horário para trabalhar com ele através da equipe multidisciplinar para estimular ele sempre ter tipo um diário um diário o que significa observar conhecer ser muito bem porque o que vira médico de verdade daquele paciente é a mãe e o pai que estão com ele 24 horas observando tudo até hoje o FDA e a própria Anvisa estão querendo adotar uma metodologia para aprovar pesquisa clínica baseadas em relatos desfamiliares de pais quando uma criança participa de uma pesquisa clínica porque são tão detalhes às vezes são insignificantes para muitas pessoas mas são muito importantes e impactantes para os pais então qualquer mudança positivas ou negativas no comportamento daquela criança tem que ser relatada na hora para o médico responsável a doutora Ana sabe muitas vezes eu digo para ela olha aconteceu isso 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 o que você acha vamos mudar vamos colocar a gente discute eu não sou médico claro que vai decidir no final vai ser ela mas a gente discute porque a gente observa e nós temos que discutir nós temos que interagir então o pai a mãe precisam interagir conhecer muito bem o comportamento físico neurológico do filho ou da filha entender bem hábitos cuidar muito bem e qualquer coisa que sai desse contexto tem que relatar na hora para os médicos para poder tomar a iniciativa correta para poder cuidar melhor agora a minha mensagem para todas as famílias é cuido muito bem porque que são de maior risco são as pessoas com doenças raras esses que tem maior risco porque normalmente o sistema imunológico deles é mais fraco eles tem doenças multissistêmicas degenerativas progressivas a maioria deles então qualquer problema eles vão sofrer mais vão sofrer mais então acho que hoje quarentena para eles fique em casa tem que ser fique em casa mesmo não pode ter esse negócio de relaxamento para as pessoas com doenças raras até quanto passa essa covid-19 ela não vai passar totalmente a gente vai falar vamos zerar ela enquanto nós não temos uma vacina para a covid-19 e a vacina infelizmente antes de primeiro semestre de ano que vem nós não vamos ter uma vacina tenho certeza disso então mesmo que o governo fale olha agora já temos poucos casos no país a transmissão é menor lá para julho agosto ou setembro esses pacientes precisam se cuidar e muito então algum regime específico uma disciplina tem que ser tomada sempre até ter uma vacina e que todos esses pacientes serão vacinados contra a covid-19 aí dá para relaxar um pouco essa minha opinião claro doutora Ana doutora Regina podem opinar sobre isto mas eu acho que nós não vamos relaxar enquanto temos covid-19 sem vacina então meu filho por exemplo não vou mandar ele na escola mais que as escolas vão voltar mais que ele tenha AP só para ele não tem contato com outros crianças bem pouco então mesmo assim eu não vou arriscar aí cabe a cada família claro escolher não posso isso obrigar as famílias fazer isso mas eu acho que se podemos fazer isso melhor também evitar essa aglomeração né de pessoas né aglomeração de estudantes ou de crianças numa escola eu acho que vai ser cedo a gente falar disso perfeito Tony acho que a mensagem é fiquem em casa né bom a gente vai finalizando eu agradeço novamente o tempo disponibilizado por vocês para responder as perguntas de quem tanto precisa de nós da gente né neste momento dos nossos raros eu queria só abrir a palavra para a doutora Ana Maria Martins e para a doutora Regina só para a gente fazer um fechamento e vocês deixarem uma mensagem para nós também por favor doutora Ana eu gostaria de agradecer ao convite né parabenizar a Fibra Raras para essa iniciativa agradecer o convite foi um grande prazer estar aqui ajudando as pessoas que todos nós precisamos né e estou à disposição enquanto precisarem de mim muito obrigado doutora Regina eu também queria agradecer o convite parabenizar a Fibra Raras e deixar um aviso assim uma sugestão aos pacientes todos que fiquem atentos às ações da Fibra Raras da Casa Hunter e das outras associações porque todos estão preocupados em fornecer algum tipo de atendimento de acolhimento ou de qualquer tipo de ação que possa favorecer os pacientes nesse momento para que não se sintam desamparados então fiquem atentos perfeito obrigado Regina obrigado bom lembrando a todos toda semana então a gente vai se reunir com especialistas e convidados para tratar sobre doenças raras e o covid-19 então acessem as nossas redes sociais da Fibra Raras e encaminhem para nós as perguntas ou por e-mail febrararas arroba febrararas.org e também por telefone ou whatsapp no 011 99241 4045 um abraço a todos e até a próxima semana abraços abraços obrigado e até a próxima semana até a próxima semana Obrigado.